Alô alunos do Rolégio Objetivo, estou mais uma vez gravando um vídeo especialmente para vocês, em especial aos alunos do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto ano do Fundamental 1. O tema a ser abordado hoje, nesse vídeo, é o basquetebol. Espero que vocês não tenham esquecido desse esporte. Na educação física, ele é classificado como esporte de invasão, pois é um esporte de ataque e defesa. Eu tenho que sair da minha quadra e atacar o adversário na outra quadra. E tendo o êxito ou não de fazer o ponto, eu tenho que retornar para a minha quadra para defender. O basquetebol é um esporte muito dinâmico, pois, igual eu falei para vocês, ataque e defesa, pode ser muito dinâmico, ele estimula as crianças na resolução de problemas e agir com rapidez nas formadas de decisões. Como ele é praticado em dupla ou em grupo, em equipe, ele incentiva a sociabilidade e trabalha muita cooperação entre os integrantes da dupla ou equipe. Eu estou aqui de forma improvisada na minha garagem. Então, eu espero que vocês também, na medida do possível, vocês possam estar trabalhando. E quero deixar bem claro que, se não tiver condições, que assistam o vídeo, porque a gente aprende fazendo ou vendo. Quando a gente faz e vê, aprendizagem se torna com melhor qualidade. Então, primeiro exercício, a gente vai fazer um breve alongamento. Eu vou fazer bem breve, mas vocês podem contar até 30 segundos cada movimento de alongamento. de ver em cima, aluguei braços, pernas e costas, conto até 30 segundos, vou em barraixo. Aí, alonga de novo as costas, as pernas e os braços. Levantei, vou alongar um dos meus braços, deixo bem na lateral a bola, depois vai para o outro. Terminando, vou fazer um grande estímulo para dar uma boa alongada em todo o meu corpo, de um lado e do outro. Uma das habilidades que eu vou trabalhar agora, é pegar a bola com as duas mãos. Essa atividade eu trabalho futuramente, mas depois desenvolver os fundamentos do passe e recepção no basquete. Tendo isso, com as duas mãos, eu vou trabalhar com a minha mão. A minha mão superante é a mão direita. Então, minha mão sobre o estrelas, minha mão que eu faço mais de outras coisas. Mas é importante também, eu trabalhar com a outra mão, não o dominante, tá? Que a minha, quando eu falo, a minha mão é esquerda. Tendo o estrelas ainda parado, eu vou trabalhar, fazer a bola ficar, passando a bola de uma mão para a outra. Conseguindo, agora a gente vai dificultar um pouquinho mais. Eu vou tentar fazer as mesmas equações que eu fiz parado, eu vou fazer em deslocamento. Onde eu vou de frente, e volto com costas. Agora eu vou com a minha mão doida, que é a minha mão de frente. Mesma coisa, vou de frente, e volto com costas. Vou trabalhar com a minha mão esquerda, que é a minha mão não de frente. Então, eu vou fazer a mesma coisa. De frente, e de costas. Agora, eu vou tentar fazer a mesma coisa um pouquinho mais rápido. Vou de frente, e volto com costas. Novamente, volto de frente. Volto com costas. Na minha mão dominante. E pra minha mão dominante, que é a esquerda. Volto e volto. Agora um desafio pra vocês. A gente vai trabalhar, que vocês conhecem como deslocamento de caringuejo. Vou com uma mão, e volto com a outra. Mais um desafio pra vocês não me lembrar ainda aqui. Aí, fizemos um alongamento e um breve enriquecimento. Agora a gente vai pros fundamentos, que são os passes. Quem tiver trabalhando com outras crianças, amigos, irmãos, vai fazer um passe de um pro outro. Quem, no meu caso, não estou sozinho, eu vou fazer pra parede. Primeiro passe, eu vou fazer o passe com as duas mãos. Passe direto. E o passe picado. Agora eu vou fazer a mesma coisa em deslocamento. Passe direto. Passe picado. O passe também pode ser feito com uma das mãos. Eu treino primeiro o ambiente parado, e depois eu treino em deslocamento. Passe picado. Terminado o trabalho com o passe, a gente vai fazer agora o arremesso. Eu posso arremessar com as duas mãos. Posso arremessar com uma das mãos. Sempre lembrando, é importante trabalhar com a mão dominante e a mão não dominante. Vou fazer o arremesso parado com as duas mãos. E por último, o arremesso com o salto. E por mais abenidosos, a gente vai arremessar de costas e pegar a bola. Aí vocês vão dizer pra mim, aí eu não tenho a bola de basquete pra mim executar as atividades. Não precisa ser necessariamente bola de basquete. Aconteceu qualquer bola que pique, que pique. Então, eu vou só trabalhar com ela. Os exercícios que a gente fez em deslocamento preparado e os exercícios na parede. E quero agradecer a vocês, a oportunidade que estão me dando, de apresentar pra vocês a modalidade basquetebol de uma maneira diferente. E vou lançar um desafio pra vocês. Esse desafio é esse, que vocês pratiquem os exercícios que eu passei pra vocês. E o desafio que eu vou passar pra vocês é, com a mão dominante de vocês, você ficar na bola. Cada um contando quantas vezes vão conseguir, sem deixar a bola perder na mão ou parar. Lembrando que é um desafio pessoal, é pra vocês superarem seus próprios rumílios. Por hoje é só, até o próximo vídeo.